Querem descer de nível? Querem descer de nível? Então presta atenção no detalhe. Mestre, como descer o nível mesmo na palma das mãos e já no nível 4 como eu estava mantendo a zona de desconforto, não a dor insuportável? Olha só, nível 1, estou aqui, falei para vocês, nível 2, estou confortável, mas começa o desconforto. Nível 3, pô legal, estou desconfortável, entrando lá, nível 4, cheguei no desconforto sentindo a abertura. Bom, eu estou aqui gente. Reparam que o meu pé está em um alinhamento diagonal. Que o meu pé, ele está em um alinhamento diagonal. Isso, observando, foi o que a maioria de vocês fizeram, menos o Arthur que levantou o calcanhar, tá Arthur? Menos você, tá? Mas dá só uma olhada aqui, o treinador estava quase levantando também. O que eu quero que vocês façam? Só alinhem, olha meu dedão, meu dedão está aqui, meu calcanhar está aqui na diagonal. Eu quero que vocês só alinhem o calcanhar, ó. Mantenha o dedão, joguei o calcanhar para lá. Mantenha o dedão, joguei o calcanhar para lá. Isso daqui vai fazer vocês descerem de nível. Nessa de descer de nível. E aqui, se vocês conseguirem descer o antebraço, eu vou adorar. Olha a minha princesinha aqui, ó. Vem cá. É água para o pai? Obrigado. Dá um beijo no pai, dá um beijo no pai. A zero é? Nossa. A zero é nossa. Fecha lá. Olha a Ioda vindo ajudar o pai dela para beber uma água. Olha a Ioda vindo ajudar o pai dela para beber uma água.